Marcha das Máquinas está chegando e hoje eu vou mostrar pra vocês um preview exclusivo da nova coleção de Magic The Gathering. Eu sei que tem uma galera apressadinha que vai pular o vídeo aí até a hora de aparecer o preview, então eu vou deixar aqui em algum lugar da tela já o minuto exato pra você que é apressado ou apressada, que não quer esperar o que eu tenho pra falar, já pular pra lá e ver esse preview. Pra você que gosta do meu trabalho, que não só está aqui no canal pra ver previews de coleções novas, queria agradecer demais e antes de mostrar isso, queria conversar com vocês. Hoje, 1º de abril, é o primeiro dia do mês onde tem-se um costume aí há vários anos de se fazer o VEDA, né? Essa sigla pra VEDA, Vídeo Every Day in April, Vídeo Every Day April. Que é, traduzindo aqui pro nosso bom e velho português, vídeo todos os dias de abril. Eu tô muito animado pra fazer mais uma vez isso pra vocês, tem muitos anos que eu não faço, né? Que é fazer essa... são 30 dias seguidos diretos de conteúdo. É... eu pedi pra comunidade de apoiadores do Diário Plano em Alta lá do apoia.se barra Diário Plano em Alta mandarem sugestões porque tem muita gente que tem sugestões de vídeo que gostaria de ver ou tão, às vezes, alguma dúvida que de repente pode virar um vídeo. Tem acontecido muito isso nas lives do Diário Plano em Alta com pessoas que estão começando a jogar o Magic agora, voltando. Então isso tá se transformando em bastante vídeo aqui no canal. Primeiramente, eu queria agradecer a galera que deu esse apoio, que deu essas sugestões. Eu sentei essa semana pra conversar aí com o Fire Blast, uma pessoa que tá me ajudando muito não só com o design do canal, mas com várias outras coisas aqui no canal. É... e a gente sentou pra dar uma... colocar ali, né? Elencar ali 30 ideias de vídeos pra trazer pra vocês. Obviamente que esse mês a gente vai ter o lançamento de Marcha das Máquinas. Então vai ter o vlog de pré-release lá na Epic, né? Epic Game aqui em São Paulo. Cara, maior e melhor loja de card games do Brasil que eu conheço. É... por quê? Porque eles têm Magic the Gathering, Flash and Blood, Yu-Gi-Oh! e o Pokémon. Os quatro maiores, eu acredito, card games hoje que a gente tem no Brasil. Eles têm lá campeonatos, têm produtos. Então assim, dá pra se considerar sim a Epic, se não a maior, uma das maiores lojas, né? A gente tem o cupom promocional pro Magic lá, que é o Planinauta. Então se tiver alguma cartinha da coleção nova que vocês estão gostando, os previews já começaram, vão acabar aí na próxima terça-feira, dia 4, segunda-feira, dia 4, se eu não me engano. Eu não sei se é segunda ou terça. Eu tô começando a me perder. Hoje é sábado, primeiro, segunda, é quarta, terça-feira. É... e aí vocês já podem ir, né, botando ali na sua listinha pra fazer as compras, né? E pra vocês que já garantiram a vaga no pré-lançamento. Gente, eu sempre falo, se você é de São Paulo, se você vem pra São Paulo durante o período de um pré-lançamento, você tem que correr, entrar em contato com a Epic pra tentar assegurar o seu ingresso o mais rápido possível. Porque os ingressos da Epic esgotam-se em horas. Mesmo eles colocando 40, 50, 60 ingressos lá no site, eles se esgotam-se em horas, esses ingressos. Então tem que ser rápido, porque é uma grande festa. Dessa vez a gente vai ter dois pré-releases. Eu vou estar lá na sexta-feira de madrugada. Vai ser um pré-release um pouquinho mais competitivo, com uma premiação absurda de gigante. Vai ter bounty hunter, né? Vão ter algumas pessoas lá que vão jogar. E se você ganhar essas pessoas, você vai ganhar uma premiação a mais. Incrível. Os meus apoiadores, a galera do Apoia-se, que for jogar o pré-release e me enfrentar, vai ter premiação extra. Então eu tô falando isso aqui de primeira mão agora. Olha o preview exclusivo pra vocês aí. Mas assim, mais do que tudo, queria agradecer a comunidade. Você que tá assistindo aí esse vídeo, que ainda não pulou lá pro minuto do preview, queria te agradecer demais por estar assistindo os vídeos, comentando, deixando like. Sei que muita gente não pode fazer parte do Apoia-se. E mesmo assim, compartilhando o vídeo, dando like, interagindo, vocês me ajudam demais, tá? Eu venho passando por um momento um pouco difícil na minha carreira profissional. E onde eu gostaria de estar trazendo muito mais conteúdo pra vocês, sabe? Mas eu não tô conseguindo fazer aquilo que eu gostaria. Mas ainda assim, tem pessoas que não me abandonam. Ainda assim, tem pessoas que não deixam de apoiar. E ainda assim, tem pessoas que têm me motivado bastante. Por isso, eu queria aproveitar esse vídeo também, que é o primeiro vídeo. Se tudo der certo, vai ser o primeiro de 30 vídeos a esse mês. pra abrir esse mês agradecendo, galera. Agradecendo de verdade, do fundo do coração, todos vocês que estão assistindo aí. Agora vamos falar sobre preview, tá? O preview de Magic the Gathering é uma coisa que começou alguns anos atrás, né? Não é uma coisa que existe sempre. É uma coisa que começou alguns anos atrás. E a Wizards começou a dar pra algumas pessoas relevantes da comunidade poderem apresentar em primeira mão esse preview pras pessoas. Aqui no Brasil, a gente, apesar de ter... Quando a gente tinha o escritório da Wizards aqui no Brasil, a gente tinha o contato direto com o departamento de marketing que entrava em contato com a gente. Perguntava se a gente queria apresentar o preview. A gente aceitando, eles mandavam. Nos últimos anos, começou a ser uma coisa um pouquinho mais turbulenta, né? Tanto que, cara, a gente estava acostumado a receber... Cara, um, dois previews por coleção. E aí só quem recebia preview era o André, do Motivo, sei lá. Algum canal grande que recebia. Mas os jogadores profissionais, às vezes o PV recebia, o Jabba recebia. E depois isso começou a aumentar um pouquinho. Tanto que a gente começou a ver canais pequenos, canais muito pequenos recebendo previews. Às vezes previews não tão excitantes, não tão incríveis da coleção. Mas, de qualquer jeito, era um momento, esse momento do preview, é um momento onde a sua página de conteúdo fica lá na página inicial da Wizards. Lá no site oficial da Wizards. Não na página inicial, mas no site oficial da Wizards. E é um momento onde muitas pessoas da comunidade compartilham o seu conteúdo. É um momento onde é muito bom para as pessoas conhecerem. Não que você vai explodir, não que todo mundo vai te seguir. Mas, cara, ajuda muito. Eu acho que ter recebido... O meu primeiro preview exclusivo foi uma coisa que foi inesquecível para mim. Porque foi lá em... Depois de a monquete, acho que se eu não me engano era Hora da Devastação, eu recebi uma carta que tinha a mecânica de milar, né? De tombar a carta do topo do deck. Que é uma das minhas mecânicas favoritas. Naquela época eu tinha... O meu primeiro comando que eu tinha montado do zero tinha sido um comando de milar, né? Um comando de Fenax. Então, até hoje, é uma das minhas mecânicas favoritas do jogo. Uma forma alternativa de ganhar. E aquilo... Eu fiquei tão feliz na época. Eu produzi um conteúdo, assim, especial. Um conteúdo com todo carinho, todo amor. E esse conteúdo foi parar... O vídeo foi parar na página da Wizards, na época. Eu... Na época eu traduzi o... Coloquei título, né? Subtítulo, na verdade, em inglês. Eu... Eu acho que eu estou traduzindo errado essa palavra, né? Subtitle. Legenda. É isso. Lembrei da palavra em português. Beleza, Thiago! Sabe falar inglês e não sabe português, né? Na verdade eu não sei falar nem inglês, nem português, nem porra nenhuma, né? É isso. Só bosta. Só falo bosta. Mas, enfim. Aquela época, cara, o... Esse vídeo, ele me trouxe um hype muito grande. Uma motivação. Primeiro, por ter recebido o reconhecimento da Wizards do Brasil pra receber esse vídeo. Pra receber essa carta. Ter recebido o reconhecimento da Wizards lá de fora por ter colocado o meu vídeo, cara. Na página deles. O vídeo. Eles colocaram o vídeo. Não colocaram, tipo, link, thumb, a carta. Não. Colocaram o vídeo na página deles. Infelizmente era na página antiga. Então, acredito que nem dá pra achar isso mais. E também, reconhecimento da minha própria comunidade. Porque ali, na hora da devastação, ainda tava, se eu não me engano, acho que no segundo ano do canal. Então, ainda era bem novinho aí na produção de conta do Magic. Enquanto já tinha gente que tava já há mais de 4, 5 anos, né? Nisso. Então, os previews sempre foram importantes. E ao longo dos últimos anos, a gente foi ganhando um pouco mais de previews aqui no Brasil. Canais menores foram ganhando a atenção da Wizards. Mas isso não fez com que nós brasileiros, nós produtores de conteúdo brasileiros... E agora, sim. Obviamente que eu não estou falando só por mim, mas não estou falando por todos. Estou falando pelas pessoas que eu conheço. Pessoas que são meus amigos. Pessoas que eu tenho contato. Nós produtores de conteúdo brasileiros, nós nunca nos sentimos tão agraciados quanto a gente gostaria de sentir pela Wizards. Então, ao passo que a gente vê muita gente, por exemplo, recebendo preview e, cara, soltando o preview, apenas jogando o preview na internet, a imagem... Cara, aqui no Brasil a gente teve produções incríveis, né? Eu não vou nem falar dos meus vídeos, mas eu vou citar dois, que é o vídeo do Charlão, que ele fez uma música pra um preview de Teros Além da Morte. Vocês têm que procurar Magic Noobs aqui no YouTube e procurar esse preview de Teros Além da Morte. O cara gastou 3 mil reais pra fazer uma produção incrível. E, cara, assim, de verdade, não recebeu o tanto de atenção e de reconhecimento nem pela Wizards, nem pela comunidade brasileira, sendo muito honesto com vocês. E outro que eu posso citar foi um preview, ou vários dos previews, da Duda, que, com o MTGC, né, um podcast, ela fazia audiodramas aí, sempre convidando outras pessoas da comunidade. Eu tive o prazer de participar de um deles e encenando aí, né, histórias pra poder apresentar a carta. Uma coisa muito criativa, porque como que você vai mostrar um preview, uma carta, num podcast? Então, muitos produtores de conteúdo brasileiros estouravam a caixa, não saía, né, não saía da caixinha, não, eles estouravam a caixa. A gente sempre tentou fazer coisas muito incríveis pro reconhecimento, né, que a gente tinha, tanto da Wizards, eu acho que tanto da comunidade como um todo também. E aí, esse, é, chega o momento, né, onde você que veio lá do começo do vídeo também, né, pulou direto, veio pra cá pra ver logo isso, é... Chega o momento onde eu preciso apresentar o meu preview exclusivo que eu recebi da Wizards. Esse aqui. É isso, rapaziada. Esse aqui é o preview exclusivo que eu recebi da Wizards. E esse aqui é o preview que cada brasileiro, produtor de conteúdo de médica, recebeu da Wizards. Houve uma grande discussão sobre isso recentemente, né, quando houve o vazamento aí de cartas do Senhor dos Anéis. E muito se falou sobre ética, sobre bom senso, etc, etc, etc. Eu não quero entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, eu só quero dizer que o que a gente mais temia aconteceu. A Wizards Brasil não existe mais, não existe mais escritório na Wizards do Brasil. E provavelmente o que vai acontecer, o que já está acontecendo, está sendo provado nessa coleção agora, é que os produtores de conteúdo brasileiro não vão ter mais apoio nenhum. A gente pode discutir se o apoio da Wizards era bom, se o apoio da Wizards Brasil era ruim, se eles tinham panela, se não tinham panela, a gente pode discutir um monte de coisa. Mas a verdade é que hoje a gente não tem nada, hoje não tem mais como discutir. Não tem como discutir se a gente tem apoio, se não tem, porque não existe, não sabemos como isso vai ficar. Se você é um produtor de conteúdo de Magic, eu honestamente gostaria de ser uma pessoa muito positiva para te passar uma mensagem legal, mas eu não tenho essa mensagem hoje. Infelizmente hoje eu não tenho essa mensagem. A mensagem que eu posso passar para quem quer produzir conteúdo de Magic ou já está produzindo conteúdo de Magic é foque na sua comunidade. Foque na sua comunidade, faça ela crescer, traga coisas legais para ela. E porque assim, depender da Wizards, a gente não vai conseguir chegar mais a lugar nenhum. E além da comunidade, obviamente, queria muito agradecer a todas as marcas, na verdade, que apoiam o canal. Hoje a gente está com dois parceiros incríveis, você já conhece, já falei da Epic Game. Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas da Epic, desde dos donos até, cara, a galera que trabalha no balcão. São pessoas incríveis, eu não conheci até agora nenhuma pessoa da Epic que eu não realmente goste muito. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração por essa parceria. Eu espero que, eu já falei algumas vezes isso, mas eu não tenho hoje vontade mais de fazer parceria com nenhuma outra loja. De tanto que, cara, eu sou feliz e gosto da Epic. Então pra mim, a gente poderia fechar uma parceria vitalícia. E também aqui, né, a Red Dragon, olha só, tô com essa blusa linda, tá? E eu vou deixar pra vocês aí uma foto, porque ainda não chegou aqui em casa. Mas a gente tem agora duas camisetas do canal do Diário Planinauta. Camisetas lindas feitas, ilustradas pelo Norberto. Vou deixar o link aí, se eu lembrar, do Instagram dele aí. Essas camisetas estão à venda lá no site da Red Dragon.Story. E vocês podem usar o cupom PLANINAUTA pra 5% de desconto. Então, vai comprar na Red Dragon, vai comprar a cartinha avulsa na Epic. Só usar o cupom PLANINAUTA pra 5% de desconto aí. Então eu queria agradecer a Red Dragon, queria agradecer a Epic do fundo do coração. E agradecer principalmente a você, que faz parte da comunidade do Diário Planinauta, que chegou até aqui. Então se você faz parte dessa comunidade, se você chegou até aqui no vídeo, manda um hashtag, eu sou pistola no chat. Porque, cara, vou te mandar uma mensagem de agradecimento do fundo do meu coração. Mais do que essa que eu já tô mandando. Então é isso. Primeiro vídeo, primeiro de abril. Tinha que abrir com um videozinho fazendo galhofa, né? E na verdade, eu não sei se a galhofa é a Wizards ou somos nós, os produtores de conteúdo de médicos no Brasil. Você vai dizer aí. E aguardem, porque teremos muito vídeo nesse mês de abril. Eu espero que vocês cheguem aí com o likezão, com os comentários e com a sua inscrição pra me ajudar a bater os 17 mil inscritos logo aqui no YouTube. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu.